Música Um espaço para conhecer ideias e soluções inovadoras. Um dia inteiro dedicado ao compartilhamento de conhecimento e a troca de experiências para inovação na área da ciência e da tecnologia. Assim, foi a primeira feira de inovação do Centro de Ciências Tecnológicas da FURB, que apresentou à comunidade trabalhos desenvolvidos por acadêmicos de diferentes cursos que constituem o CCT da Universidade. O evento foi realizado na última quinta-feira no Campus 2 da instituição. As disciplinas do nosso eixo de integração são na área de empreendedorismo e inovação. Então, a ideia foi a apresentação dos trabalhos desenvolvidos nessas disciplinas dos cursos de Engenharia, Arquitetura e Design. Então, todos esses trabalhos foram desenvolvidos nas disciplinas que a gente tem do eixo de integração, empreendedorismo e inovação. Então, agora, foram escolhidos cinco trabalhos melhores de cada curso, estão apresentando. A feira contou com a participação de mais de 100 alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design e Engenharias da FURB. Ao todo, cerca de 33 trabalhos foram apresentados no evento. Produtos, equipamentos e aplicativos que trazem soluções inovadoras e apresentam negócios e empreendedores para os mais diversos segmentos do mercado. O grupo da Ana Luíza apostou na área da educação e desenvolveu um aplicativo que auxilia quem está em busca de mais conhecimento. A gente fez um aplicativo que é o BAG, Bagagem de Conhecimento, e ele visa reunir os cursos de conhecimento em um só lugar. Ele organiza o conhecimento no nosso aplicativo. Então, por exemplo, pode ser cursos online de especialização e outros, né, palestras, workshop, a gente quer reunir todas essas informações em um só lugar. Porque a gente vê um problema hoje que... Assim, o conhecimento hoje está muito disperso. Esse é o problema que a gente viu e a gente quer solucionar esse problema, né. Então, a gente criou o aplicativo. Deixa eu mostrar um pouco aqui. Ele faz mais ou menos de acordo com os seus interesses. Ele vincula os interesses principais, cursos. Se eu tiver uma viagem, eu posso botar a data, a localização, para poder fazer um curso no período da minha viagem, né. E olha só, aqui na feira a gente encontrou também um sistema que foi desenvolvido para deficientes visuais e auditivos. Ele é basicamente um sistema de segurança. A gente pode imaginar que uma criança, então, está sozinha num cômodo da casa e precisa da ajuda de um familiar que é deficiente tão visual ou auditivo. Esse sensor instalado no cômodo vai captar o barulho, o som emitido pela criança. Esse som vai ser emitido para esse roteador aqui, que funciona à base da internet Wi-Fi. E aí, então, a pessoa que estiver usando um celular com aplicativo, ou então essa espécie de relógio, que é o smartwatch, vai ser acionada e vai poder, então, ajudar a criança ou até mesmo um idoso que estiver sozinho num cômodo da casa. Laís, explica pra gente como é que surgiu a ideia de criar esse sistema, então. A ideia surgiu que eu faça aula de Libras na FURB e o professor falou que ele tinha essa dificuldade de ouvir o filho dele chorando num cômodo e que não tem nenhum equipamento para isso. Então, eu pensei, não seria difícil fazer um, né? E foi essa a ideia que a gente teve. Esse equipamento funcionaria para ajudar a confiança da pessoa deficiente ou de um familiar que tem alguém em casa que, às vezes, tem algum problema, como Alzheimer, de não ficar tanto preocupado com a pessoa e poder fazer outras coisas, sabendo que vai ser sinalizado se acontecer alguma coisa. E as ideias não param. Agora, conhecemos o projeto da Thaisi, que trabalhou no desenvolvimento de um equipamento voltado para a tecnologia de biodigestores. O meu projeto seria uma empresa de engenharia que seria a Bioinnova Engenharia que trabalharia com projetos e vendas de equipamentos que são os biodigestores para dejetos de animais, focado em produção de suínos, de aves ou de bois, no caso, em geral. E eles pegam esses dejetos e transformam em dois produtos que seriam o biogás, que ele pode ser usado para alimentar, tornar a propriedade autossustentável na questão energética, própria de combustíveis de carros, tratores, coisas assim, e tanto quanto fertilizante. A feira de inovação foi aberta a toda a comunidade acadêmica e também externa, que além de conhecer os projetos, também pôde votar nos melhores trabalhos, um de cada curso. Cada acadêmico ou grupo aproveitou o momento para explicar o funcionamento e a viabilidade de aplicação no mercado dos projetos desenvolvidos. Durante o semestre, a gente vem trabalhando com os alunos, pesquisas mercadológicas para que eles identifiquem no mercado necessidades que o mercado necessita e que eles possam contribuir de alguma forma a partir dos conhecimentos que eles têm dentro das áreas deles, para que eles possam fazer isso um projeto. Nesse projeto, eles analisam essa viabilidade e a gente desenvolve uma metodologia com eles, no meu caso, eu desenvolvo o Canvas junto com eles, e aí eles preenchem várias áreas desse programa e aí eles trazem essa solução. A feira de inovação finalizou com uma palestra sobre empreendedorismo e com a premiação dos melhores trabalhos apresentados. Depois da votação do público, oito projetos, um de cada curso, foram para a votação final. Uma banca, formada por instituições e empresas da cidade, escolheu e premiou os três melhores trabalhos da feira. Era importante, era necessário que os alunos de tecnológica tivessem a possibilidade de mostrar para a comunidade e para os próprios demais alunos o que estavam fazendo de prática dentro da sala de aula. E eu acho que para a gente mesmo é super importante porque a gente tem um envolvimento também da comunidade. As empresas estão começando a vir, conhecer os projetos, já tem construtoras que vieram, já tem outras empresas de vários ramos que já vieram. Então, acho que isso que mostra para a gente que realmente não pode acontecer uma única vez, vai ter que realmente acontecer durante o semestre inteiro. Música Música